A PEC Paralela é o caminho que nós temos para poder contribuir ainda mais com a reforma da Previdência, ou seja, incluir no texto da Paralela questões de justiça, inclusive, em relação aos aposentados, futuros aposentados, que nós não conseguimos colocar no texto principal, porque ao colocar no texto principal o projeto voltaria para a Câmara. Se ali todos querem dar a sua parcela de contribuição, achando que a reforma não está injusta, ou não está pronta, ou precisa de algum detalhamento, obviamente que é por isso o consenso. O exemplo foi ontem. Ontem, apesar de todos os embates, foi por unanimidade aprovado na CCJ essa possibilidade de encaminhar a PEC Paralela para o Plenário.